O show vai começar E... É aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Pode crer Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso gente? Aonde? No SBC no SBC No SBC No SBC no SBC Aqui hein, ligadinho com a gente No SBC no SBC SBC, SBC, SBC Clássico Paulista Virou, olha no meio Tentou o Elzo, não conseguiu Vem pro rebate, rebate na direita Bota pra correr o Caio Dividiu com o Ian, a bola não sai Ele bateu, jurou, não bateu, gol Gol Assinale Crave do São Paulo Tiago é o nome da fera Abrindo o marco Passando pelo Bento Vem chegando ali o Lazzarone Pressiona ali o Enzo O Lazzarone consegue rodar Explodiu na marcação Ficou no bate-rebate Passando pelo meio Elzo Gol Assim vale Crave do Palmeiras Elzo Elzo é o nome da fera Vai passando Tentou chegar na marcação Mais uma vez Girou Bateu Ficou na jogada de novo Ele tentou Defendendo o rebote Gol Gol Assinale Assinale Crave do Palmeiras Ei Tor é o nome da fera Jogando bola na frente Enzo mata no peito Faz a bola subir ali no meio Tentando de novo ali o Bento Sobrando no bate-rebate Gol Gol Que gol Lazzarone Gol Assinale Crave do Palmeiras Elzo Gol Gol Assinale Crave do São Paulo Tiago Diminui o marcador Elzo tentou Saiu Tentou Matou Guardou Gol 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 Assinale Crave do São Paulo Tudo igual no marcador Vem pro bate-rebate mais uma vez Vai de pressionada Vai de pressionada Vai de pressionada Vai de pressionada Aqui com ela Vem trazendo Gol Assinale Crave do Palmeiras Pento Pento é o nome da fera Amplia 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 o marcador Vem pra jogada Matou Efei Dão No remoto Gol Gol Assinale 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 Crave do Palmeiras Pento 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 é o nome da fera Pento Tentou Tentou Pedro 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 A jogada no meio Pedro tenta Ian Chega no fundo Tentou cortar A bola A bola passou E do lado Vem embora O Bento A bola subiu Vai chegando pro Domingo No bate-rebate Buscando por ela A bola vai sobrando De novo Ele com ela na ponta direita Dá o tapa no meio do pagode Brigando ali o Bento Recupera Vem pela jogada na ponta Vai pra batida Direto Foi pra fora Tiro de meta Marcado Ficou na batida Enzo Bateu Segura Faz a defesa E joga a bola curtinha Quebrando lá na frente Segundo pau Vai pro cruzamento Quase o Enzo Crava de cabeça Felipe tentou explodir Ganhou na dividida Ali o Pedro Recupera o Antônio Vem embora Na marcação O Beto Tenta costurar Fez o primeiro Tribulou o segundo Vem carregando Bateu Deu um cabo Goleiro Olha o Pedro No detalhe Acabou Saindo o lateral Saiu o lateral Mas quando não tem Narração A gente trava o som Olha a defesa Do Felipe Sobrou os dois Para a jogada Bateu Bola direto Tomás Defenda o goleiro Só pra explicar A galera Que quando não tem Narração Tá pausa Alguma coisa A gente tira o som Porque tem muita gritaria Muita fala De gente aqui do nosso lado Pra evitar Vazar a conversa Virando bola na frente Ele de novo do lado Vem pra jogada ali O Thiago Virou bola na frente Passou Caio Defendeu Tomás Olha o rebote Foi pra fora Balou bola no fundo Ali de novo já Antônio virou pro Thiago Em caminho livre Arriscou Foi pra fora Olha o tapar na frente De novo ali pro desvio Tentando brigar de novo ali Pelo meio Vem embora na marcação Chegando aqui do lado Tentou o Pedro Dúvidou na dividida Tirou ali a zaga Vem embora o Rafa Sobrou no Bento Foi pra fora Na rede Do lado de fora Assustando a galera Aqui na arquibancada Tentou chegar na marcação De novo ali com ela Tentando ali o Arthur Explodiu na bola Jogando bola na frente Tentou de cabeça ali o Felipe Vai pro domínio de novo ali Jogando ali com ela Bola no fundo Pisou Rolou no meio da marcação Tirou Vira aqui pela ponta Na marcação Dividindo com ela Correndo pela ponta Virando bola na frente Dividiu de novo Arthur já ganha Pisou de novo ali o Thiago Virou Explodindo o Bento Bota na batida Defendeu Goleiro Vai saindo lá do outro lado Joga na frente Bento tentou Saiu O que é que tu achou Do jogo hoje Criando uma explicativa Mesmo que Infelizmente o Anjo Tinha se moscado E o cara não pode vir A gente deu o máximo Dessa equipe joga muito bem E eu gosto De jogar esses jogos Que são mais explicados Até o final Mas a gente acabou Ganhando a vitória Como a gente queria E eu quero dedicar O meu primeiro gol Para o meu amigo Tobias Que vai fazer Aniversário amanhã E para o meu Bruno Bernardo Que vai fazer aniversário ontem Tamo junto Valeu E Antônio Fala para o Thiago O que é que tu achou Do jogo hoje Muito intenso E muito difícil E próximo jogo Vai vir com a vitória De novo Sim E vai mandar um beijo Para quem hoje Para minha mãe Tamo junto Jogou demais Bate aí Valeu E vamos para o nosso Show do intervalo Você que está aí Não sai daí E veja Quem faz o canal Show vai começar Crescer cada vez mais E para começar Vamos logo Com o nosso Patrocinador Oficial E já que estamos No show do intervalo Vamos agradecer O nosso grande patrocinador A Monê Investimentos A Monê Investimentos É um escritório De assessoria De investimentos Focado em clientes De alta renda E empresas E a Está credenciada Na XP Investimentos O foco da Monê É proporcionar Um atendimento Excelente E uma assessoria De qualidade Para todos os investidores Se interessou É só entrar em contato Pelo site www.monêinvestimentos.com.br O seu patrimônio Perece a nossa Expertise E claro Vamos agradecer Nossos apoiadores O mais novo centro De treinamento De ginástica artística Em Campo Grande Localizado na estrada Do Mendanha Número 976 Perto do West Shopping De frente Para o Clube dos Aliados Temos aulas Para crianças A partir de um ano e meio Até a turma de adulto Vem experimentar O mundo De um outro ângulo Instagram Arroba As Ginásticas E o telefone É 219-9312-2279 A Madri Pérola Corretora de Seguros É uma corretora de seguros Em geral Seguro de vida Saúde Odontológico Tudo o que você imaginar Se interessou Entre em contato 219-7002-9370 Ou pelo Instagram Arroba Madri Pérola Corretora Dom Diego O colégio mais novo De Santa Cruz Com o melhor ensino Que você pode ter E claro Com o preço Que cabe no seu bolso Ficou interessado? Quer saber mais? Entre em contato 219-7890-9955 Ou pelo Instagram Arroba Dom Diego SC Lembrando que tem Promoção de matrícula Para quem dizer Que chegou pelo canal O show vai começar Então não perca essa oportunidade E vem trazer o seu filho Para cá E claro Agradecer nossos parceiros A Artitu É a melhor empresa de turismo Que você pode conhecer Quer viajar? Não sabe por onde começar Não sabe como se organizar? Não tem problema Entre em contato 219-9188-2732 Ou pelo Instagram Arroba Arte.e.turismo Onde tem vários pacotes Já prontos E claro Você pode montar o seu Com o preço que cabe No seu bolso Home estúdio Leandro Você quer ter sua gravação feita? É só entrar em contato E procurar Pois tem o melhor pacote Para você lá Não perca essa oportunidade É um sonho seguro A Prudente Consultoria Pensa o seu futuro Hoje Somos especialistas De seguro de auto Saúde Vida e Previdência Será um prazer Cuidar de você e sua família Entre em contato 219-9834-3788 Ou pelo Instagram Arroba Prudente Consultoria E vamos para a nossa Distribuidora Oficial A Tops do Samba Ela que é responsável Pelo nosso material esportivo Sensacional Quer ter a sua marca Registrada Em uniforme Uma bolsa E uma toalhinha Não tem problema É só entrar em contato Com a Tops do Samba Arroba Tops do Samba Underline Ou 219-8526-4100 E feche logo A sua encomenda Não perca tempo A marca do sambista Também é a marca Da sua empresa E do seu atleta Favorito E temos aqui Também um pacote especial Para você Que quer eternizar O lance do seu filho Quer mostrar Para outros clubes Levar para fora Faça o nosso DVD de atleta Corte do jogo 35 reais Base para o DVD Com até 10 fotos 25 reais Só paga uma vez Essa base Caso não queira Ficar trocando de fotos Tem um lance Mas não tem uma narração Narração especial 3 reais cada lance Ou 20 reais O DVD de até 4 minutos Sem narração Para ser colocada Na narração logo depois E o Highlights Com até 20 lances 85 reais Para você Observação A partir do que no DVD Fazemos um compilado De todos os jogos Em um só Com gols de graça Para o contratante Desde que seja Todos jogando Pela mesma equipe Valores DVD Por jogo Fazendo edição De qualquer filmagem Então galera Quem quiser É só fechar Com a gente Quer ter a melhor Transmissão esportiva É só fechar Com o canal Show Vai começar Transmissão em HD Narração profissional Retransmissão Sem lag de internet Em 1080p Melhores momentos do jogo Análise do jogo Em nosso programa esportivo Entrevista com todos Os atletas Que quiserem ser entrevistados E maior visualização E divulgação Do seu jogo O patrão ficou maluco Jogos da federação de futsal Uma equipe 150 Duas equipes 100 reais cada Outras competições de futsal Uma equipe 150 Duas equipes 75 reais cada Valores para a viagem de futsal O seu site Campo de 11 É a parte Observação Temos pacotes especiais Para as ligas Lembrando que Nossa agenda de final de semana É fechada toda quinta-feira E claro Olha só Você que fecha com a gente Tem chance de entrar Na nossa seleção da rodada No nosso assinale crava Que agora é mensal Então não perca Que no final do ano Teremos uma grande festa De premiação E você não pode ficar de fora Fecha o jogo com a gente E torça Para que você possa entrar Na nossa seleção Mônica da rodada No nosso programa Assinale Crava Você quer transmitir Seu evento Seu jogo de futebol Não importa Entre em contato No canal O show vai começar 21979029681 Ou pelo Instagram Arroba o show vai começar O canal Que você vai ter Melhor transmissão Com o padrão SVC Especialistas em esportes Principalmente futsal Você tem um canal O show vai começar Com narradores profissionais Com melhores momentos E tudo que uma transmissão Pode oferecer De melhor pra você Então não perca tempo Vem com a gente Porque o ano está Só começando Vem galera O show vai começar A TV do torcedor Para o torcedor E aí Obrigado.